Agora eu vi o que você tá fazendo nesse carro Sai desse carro agora Canalha Sai desse carro agora Anda Você acha que eu não tô te vendo aí, né? Sai agora Quando esse empurrimento é assim que você me atribui Seu canalha Sai daí agora Eu vou te pegar, o que você acha? Sai daí agora Eu tô te vendo Abre logo esse carro, eu já te avisei pra abrir Mãe, que barulheira é essa? O que que tá acontecendo? Isadora? O que que você tá fazendo nesse carro aqui sozinha? Ah, é que meu pai saiu e ele falou pra eu ficar aqui brincando com o meu ursinho E onde é que seu pai tá? Ele foi lá na casa da privada dele Ele pediu pra ficar aqui esperando Ah, então tá bom, minha filha Mas faz um favor pra mamãe Quando ele voltar, fala que você não me viu, tá bom? Tá bom, mamãe Aham, sei Casa da prima, né? Como é que ele pôde fazer isso comigo? Isadora, minha filha, tá tudo bem com você? Papai, eu preciso falar uma coisa com o senhor O que que foi, minha filha? Pode falar Papai, essa casa com o senhor foi realmente da sua prima? É sim, por quê, meu amor? Era só uma curiosidade Você quer me falar alguma coisa, minha filha? Pode falar Não, papai, pode deixar lá em casa eu falar com o senhor Minha filha, se você quiser falar alguma coisa com o papai, pode falar agora Não, pai, a mamãe tá esperando a gente lá em casa, então bora pra casa Então tá bom O que aconteceu aqui, gente? Meu carro tá todo cheio de ovo Minha filha, o que que aconteceu aqui? Papai, foi os meninos que jogaram os ovos bem no seu carro Nossa, meu Deus do céu, olha meu carro, olha a situação do meu carro Cidadão, identidade e documento do carro, por favor Então, seu oficial, eu tava na casa de um parente meu e eu esqueci os documentos em casa O senhor sabe que tá errado, né? Andando sem documento por aí E olha, tem algo muito estranho com o seu porta-mala Pode abrir pra mim, por favor? Não, não, tudo bem, eu aprovo pro senhor, mas não tem nada lá atrás A não ser, tem umas bagunças lá, deixa eu abrir pro senhor Ô, tem uma moça aqui no porta-mala, rapaz? Como assim, cara? Sai já do carro com as mãos na cabeça Tá, 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 tá Você tá preso, rapaz? Basta aí Vem, moço Samara? O que você tá fazendo aqui? Ele te fez alguma coisa? Moço, ele me colocou no dentro do porta-mala Eu tava à força aqui, ele me pegou Ela tá mentindo, moço, ela é minha esposa Pra que você tá fazendo isso, Samara? Seu policial, você tem que acreditar em mim Ele tá mentindo, ele me sequestrou Me prendeu no carro Só um minuto Atenção, central Preciso de reforço aqui É uma situação de sequestro Como é que é? Não, não, não Pera, 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 pera Solta aí Me solta, me solta Vou passar o endereço agora Samara, por que você tá fazendo isso? Você tá me achando com cara de palhaça? Eu descobri isso em fidelidade Você me traiu, Paulo O que você tá falando, Samara? Que infidelidade? Além de fiel, é sonso, né? Olha isso aqui, Paulo Como é que você me explica isso aqui, Paulo? Totalmente fora da lei Você me traiu Todos esses anos comigo E é assim que você me agradece? Nossa, que linda, perfeita, vai Amor? Amor? O que que tá acontecendo aqui? Ah, amor, eu tô fazendo ensaio fotográfico Você não tá vendo? E eu posso saber quem é esse? Ah, amor, esse aqui é o Alisson É o meu fotógrafo profissional Eu chamei ele porque eu tô precisando Fazer alguns ensaios pro meu aniversário Ué, amor, mas você não é dessas? É estranho Você tá decidindo fazer um ensaio hoje? Ah, amor, você não entende Você é homem Eu tô precisando elevar a minha autoestima, sabe? Eu acho que um ensaio fotográfico Vai me fazer muito bem Então tá bom, amor Eu vou na casa de uma prima minha Qualquer coisa mais tarde eu te busco Pode ser? Na casa da sua prima? Mas que prima é essa? Você nunca comentou nada comigo? Então, é uma prima minha É um assunto de família que eu tenho que resolver Mais tarde eu te explico direitinho, tá bom? Tô indo lá Mais tarde eu te busco, tá bom? Prima, né? Sei, Paulo O que que é? Você tá desconfiana de mim? Por que que é esse tom de desconfiança? Nada não Eu vou continuar aqui com o meu ensaio, tá? E eu confio em você, viu, Paulo? Então vamos, mulher Tu tem mais o seu ensaio Vamos, vamos Faz a pose logo Vamos terminar Então tá bom Vou deixar vocês aí à vontade Tchau Tá, vamos dar nisso, pai Maravilhosa Perfeita Ai, que difícil É assim que eu quero que você me pague Eu quero que eu estiver preso É isso que você merece Por que você tá fazendo isso, Samara? Para com isso Não é nada que você tá pensando, não Isso aqui, Paulo Isso aqui é a prova da sua infidelidade Você me traiu Meu Deus, você é um erro Não, não, não faz isso, Samara Não, não, senhor É mentira, Bela Isso aqui é mentira O que que você me disse aqui? Ai, sua simulada Como é que você tem coragem de aparecer aqui? Eu não tô entendendo nada, Paulo Por que que você tá indo preso? O que que é, garota? Você acha que eu não sei Que é você que é amante dele? Aqui, ó Isso aqui são as provas De que vocês dois Estavam me traindo esse tempo todo Amante? Eu não sou amante dele, não Ele é meu primo Seu marido só tem um bom coração Ele só me ajudou No momento que eu mais precisei Você não tá vendo a situação do meu filho? Entra Olha, prima Eu trouxe esse dinheiro aqui Pra te ajudar Nossa, prima Muito obrigada Eu fico envergonhada De estar pegando esse dinheiro Olha, esse dinheiro Eu não tô nem emprestando Eu tô te dando Tá? É pra ajudar no tratamento do Emanuel E olha, depois que o pai dele Ele veio Que é meu amigo Eu acho que eu tenho Uma obrigação Eu sinto uma obrigação De te ajudar Nossa, prima Você não sabe o quanto Eu tô agradecida Porque o tratamento dele É muito caro E tá sendo muito difícil Pra mim ver Nessa situação Olha, mas pode ficar tranquilo Eu... O que você precisar Eu posso te ajudar O que tiver ao meu alcance Eu vou te ajudar Não precisa chorar, tá? Vem cá Vem, cadê o Emanuel? Deixa eu ver ele Onde é que ele tá? Ele tá aqui Na casa E uma vez, você pode falar Que você é bom Oi, Emanuel Tudo bem, meu amor? Como é que você tá? Oi, tio Eu tô lutando pra poder ficar aqui Porque agora eu sou um homem tacado E eu não quero deixar minha mãe sozinha Olha, mas pode ficar tranquilo Você vai melhorar Eu tenho certeza disso Olha, a gente vai começar com o seu tratamento E vai dar tudo certo Tá bom? Tá vendo? Você tava confundindo Ela é só minha prima Eu tava ajudando ela Mas isso não justifica Colocar sua esposa No porta-malas Sequestrando ela Afinal, ainda temos um crime aqui Você foi pego em flagrante Você vai pra delegacia Meu pai, não Não preenche o meu pai Não preenche o meu pai Ele é inocente O meu pai, ele é inocente Foi tudo... Foi tudo a minha mãe Ela... Ela apareceu aqui Falou pra mim não falar Não é tudo meu pai E ela mesmo se colocou dentro do porta-mala Olha, mediante esses fatos Tem que soltar o senhor Desculpa Meu Deus, o que eu fiz? Olha, moça Prestar falso testemunho Também é crime, hein? Você quer ajustar a queixa? Não, não Não quero não A vergonha que ela passou aqui É o suficiente Eu nunca mais quero te ver Você tá me ouvindo? Paulo, não Por favor Pensa na nossa família Eu me enganei Me desculpa Depois a gente conversa mais Tá, prima Eu vou ajudar o Emanuel E você Mas tá, a gente conversa com ela Pela minha frente Me desculpa, Paulo Eu te amo Por favor Não, Paulo Não vai assim A gente tem que conversar Espera Paulo Você precisa me escutar Paulo Calma, Paulo A gente tem que conversar A gente precisa conversar É a nossa fa... Paulo A nossa família Não vai assim Eu te amo Não, Paulo Meu casamento Ai, meu Deus Não